E aí? Hoje vamos descomplicar mais um cartão para você. Vamos falar sobre o Hipercard Nacional. Assista nosso vídeo até o fim e descubra se ele é uma boa opção para você. Apesar de ser um cartão nacional com uma bandeira própria, o Hipercard tem uma boa aceitação no mercado. O melhor é que ele tem alguns benefícios interessantes, como descontos nas lojas do Grupo Big, que podem chegar até R$ 200, e poder parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros ou em até 24 vezes fixas. Mesmo sem ter uma bandeira mais conhecida como Visa e Mastercard, o Hipercard cobra uma taxa de anuidade. Caso você queira solicitar cartões adicionais, vale lembrar que terá que pagar um pequeno valor por eles. Então, para ter um controle melhor dos seus gastos, baixe o app Hipercard e fique por dentro de tudo. Quer solicitar este cartão? No site da Foregon você fica por dentro de Como Perdir o Seu. Lembrando que, se for aprovado, o cartão será entregue em até 20 dias úteis na sua casa. Se inscreva no nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho